Música O doutor Miguel Marques e Silva, juiz corregedor dos presídios do estado, juiz do caso Beira Mar e ele é conselheiro vitalício do Corinthians, diretor dos Masters do Corinthians. Doutor Miguel Marques e Silva, é um prazer conhecê-lo. E no entanto o senhor arrebentou a boca do burro em matéria de bop nessa semana, o senhor peitou a opinião pública brasileira, os ministros, todo mundo está contra o senhor e ao final o Beira Mar acabou ficando, hein doutor Miguel? Bom dia para o senhor. Bom dia Milton, inicialmente eu quero agradecer o seu convite para estar nesse programa, do qual sou assíduo ouvinte. Muito obrigado. Eu também gostaria de falar para você, estava falando a respeito do pessoal de Tupã, da cidade do nosso amigo aqui, Pedro Bassan, Sérgio Cunha, do Patrick, do Oswaldo Maciel e outros tantos no meio esportivo, que eu também tive o prazer de morar há alguns anos lá, trabalhei nos três jornais da cidade, Jornal Tupã, Folha do Povo e Jornal da Região e nasci ali perto em Rancharia, embora tenha residido também em Salmoral. Rancharia, terra do Orlando Duarte. Isso, Orlando Duarte. Muito bem. Mas doutor Miguel Marques e Silva, inclusive quase trabalhamos juntos, né, o senhor está me dizendo aqui fora do ar? Ah, sim, na época que eu trabalhava no DEC como investigador de polícia, fui convidado para ir ao DETRAN, na mesma época que você, para trabalhar com o saudoso delegado de polícia, doutor Francisco... Guimarães do Nascimento. É, Maurício Henrique Guimarães Pereira, quando o diretor-geral era o Francisco Guimarães do Nascimento. E ambos faleceram, né? Infelizmente, ótimos delegados de polícia. Maurício Henrique Guimarães Pereira, tem um presidente... Aliás, tem um... desculpe, tem um filho juiz de direito que atualmente trabalha em Mogi das Cruzes. E um é... não, não, ele é de Campinas, aquele caso... Isso, desculpe, Campinas, está em Campinas. Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, ele é juiz de direito... Aquele caso daquele casal que jogou a criança no para-brisa, quando eu fazia o Cidade Alerta da Record, a gente mostrava isso muito, e um dia eu fiquei muito emocionado de ver o depoimento dele. Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, filho do doutor Mau Mau, que a gente brincava na época, né? Mas ele era muito correto. Fumava demais. Doutor Maurício, para de fumar, doutor Maurício. Ele operou o coração, mas morreu e não parou de fumar. É verdade. E eu lembro dos menininhos, porque a gente saía na viatura do Detran, a gente ia estar na casa dele ali na região de Indianópolis, e o pai dele me apresentou dois meninos. Um hoje é juiz de direito, o outro é promotor. É verdade. Entendeu? E eu falei muito no Cidade Alerta do pai deles, e um deles me ligou chorando um dia, foi emocionante. Como contei muita história envolvendo ex-investigadores, delegados, mas o senhor acabou não indo para o Detran. Eu era o subchefe do cartório da DAT, Delegacia Especializada de Acidentes de Trânsito do Detran. O titular era o Batista Médici Carpigiani, um escrivão que já morreu. Eu estive lá algumas vezes nessa época e cheguei a vê-lo lá, e eu acabei não indo porque eu estava fazendo também um curso especial que eu pretendia ser promotor de justiça, né? E preferi ficar na delegacia na época de crimes contra a fé pública. Mas doutor, como é que é o seu trabalho aí como diretor dos Masters do Corinthians? Porque eu sou diretor do departamento de véio, do jornal Agora, do site miltonneves.com.br, da TV Record, né, do Zé Bino? Vamos fazer o gol de gol véio, o programa de gol véio também, igual fazia na Bandeirantes, com o arquivo maravilhoso que a Bandeirantes tem. E também aqui na Jovem Pan. Véia comigo mesmo. O senhor é o diretor dos Masters do Corinthians, Zé? Olha, o Milton, o Master do Corinthians começou aos nove anos atrás com o saudoso doutor William Pereira de Mello, e na época eu era o presidente do Masters porque ele não fazia parte do Corinthians oficialmente. Aí nós levamos o senhor do Aleib para viajar um dia conosco até Penápolis, o Bassan inclusive esteve lá, e ele gostou do pessoal, dizer não, essa turma toda, né? Ele falou, olha, são realmente cavaleiros, eu gostaria de trazer, de oficializar o Master e convidar o senhor para ser o diretor-geral do mesmo. E aí nós começamos esse trabalho há uns quatro anos atrás. Eu sou o diretor-geral, tenho alguns diretores auxiliares, como o desembargador Limongi, o Baje, o Wagner, o Henrique, o Pedro Bassan, que está aqui presente também. Ô doutor, quem que joga aí no Master? Porque eu lembro que o Vaguinho era envolvido, o Basílio, quem que joga aí? O Tobias, quais são os jogadores do Master do Corinthians? Olha, os goleiros são os irmãos Solito e Solitinho, né? O Tobias também, o Dagoberto, que jogou muito tempo em Portugal, o Nelsinho, que jogou mais no São Paulo, o Maurão, Zé Maria, Vladimir, Zenon, a Taliba, Geraldão, João Paulo e Edu, que jogaram um ano no Corinthians, jogaram mais no Santos, tem um outro do Santos também, o Maurão, que inclusive foi técnico do Tupan, o Mauro Bexatão. O Geraldão. Há uma série deles, o Fabinho, o Ronaldo, o goleiro, parece que está querendo vir para o Master, o Edson, o Edson Bobrão, uma série deles. Que beleza. E o senhor também é conselheiro vitalista do Corinthians? Eu sou conselheiro vitalista e gostaria de falar que agora, presentemente, nesse momento, o Master do Corinthians está se exibindo no município vizinho de Ferraz de Vasconcelos. É a terra do Nelsinho. Isso, então. O Nelsinho, inclusive, parece que é secretário municipal lá. Eu iria com eles, mas depois recebi esse convite para vir aqui para o intermédio do Pedro Bassan e apenas passei lá no Parque São Jorge para desejar boa sorte para eles. E estamos aqui à sua disposição. Então, eu não cheguei a conhecê-lo, né, enquanto funcionários ambos da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, mas eu acompanhei muito, com muita atenção essa semana, essa quebra de braço aí envolvendo a Justiça Brasileira, a sua decisão aqui em São Paulo, tirando do Estado de São Paulo o Fernandinho Iberamar e devolvendo o Fernandinho lá para o Rio de Janeiro, a terra dele. Então, doutor Miguel Marques e Silva, o seu nome foi o mais falado no rádio, jornal, televisão, internet, só se falou, doutor Miguel. E aí os ministros, o presidente, todo mundo opinando, o governador Alckmin, todo mundo. No fim, o Iberamar vai ficar em presidente Bernardo. O senhor ficou frustrado com essa quebra de braço jurídico? O senhor acabou perdendo a briga, doutor Miguel? Olha, justamente eu não fiquei frustrado, porque eu conheço as regras do Estado Democrático de Direito, e então eu sei que sempre, qualquer das partes que não se sente, e sempre uma das partes que não está feliz com a decisão, tem o direito de recorrer. Essa decisão não é definitiva, foi apenas um aliminar, suspendendo a ida dele para o Rio de Janeiro, e isso ocorrerá, logicamente, ao final, quando for ser julgado o mérito, para se decidir se realmente ele vai ficar aqui ou não. Agora, o que aconteceu é o seguinte, a nossa Constituição Federal, como todos que labutam no direito sabem, elenca vários direitos e garantias ao cidadão. Não interessa se o cidadão está preso ou não, não é porque o cidadão está preso que ele está desprovido de todos os direitos. Normalmente, o cidadão preso só não tem o direito, evidentemente, à liberdade de ir e vir. Então, recebemos lá na Constituição Federal dos Presídios um pedido dos advogados, desse Fernando Luiz da Costa, solicitando a remoção dele, o retorno ao Rio de Janeiro, e um dos principais argumentos da defesa era de que ele teria vindo para São Paulo ilegalmente. O Poder Judiciário é inerte, mais uma vez provocado, tem que dizer o direito, função jurisdicional, que algumas pessoas não sabem o que quer dizer isso. Um secretário do Rio de Janeiro chegou a dizer que nós não tínhamos jurisdição, sendo que essa característica principal do juiz é dizer o direito. Isso quer dizer jurisdição. Ele andou fazendo confusão entre os institutos e quis dizer competência. Então, analisamos o pedido e chegamos à conclusão de que tinha razão a defesa. Realmente, o Fernando Beramar veio para o nosso Estado de maneira ilegal. Houve uma ingerência, como tem acontecido muitas vezes, do Poder Executivo, que acha que é quem manda no país, em cima do Poder Judiciário. A lei diz com todas as letras, basta saber ler, que para o cidadão preso ser removido de um Estado para uma outra unidade federativa, depende do pedido do juiz do local, ao juiz para onde se pretende remover o cidadão preso. Ou seja, depende da audiência prévia da autoridade judiciária. E isso não ocorreu. Nem o juiz da VEC, da Várias Execuções Criminais do Rio de Janeiro, nos consultou a respeito. E, de igual maneira, não foi feito um pedido inicial para ele. Olha, doutor Miguel, olha que pergunta oportuna. Mas o juiz não deve levar em consideração quem? Quem é o bandido que se está julgando? Isso é uma fase seguinte, aí eu estaria entrando no mérito primeiro, eu tenho que analisar a preliminar de mérito. Eu realmente, como todos os cidadãos, sei da periculosidade que este ou aquele indivíduo criminoso representa para a nossa comunidade. Aliás, por isso mesmo que eu também acabei definindo o retorno dele para o Rio de Janeiro. Ele não tem vínculo nenhum com o nosso Estado, não responde a nenhum processo aqui, não está condenado aqui, não tem familiares aqui. Na verdade, ele tem processos, tem condenação em razão de processos. No Rio de Janeiro, um outro em Belo Horizonte, tem um mandado de captura de Goiás. Me parece que há um outro processo no Estado Nordeste e responde, além disso, a vários processos-crime no Rio de Janeiro. Então, nada o vincula ao nosso Estado. Nós já temos aqui o nosso crime organizado, que já ameaçou, chegou a matar ao que parece um colega de Presidente Prudente, ameaça promotores, delegados, funcionários, cidadãos, inclusive componentes dos seus quadros. Então, nós não precisamos mais importar criminoso para cá. Entendeu? Se ele, se tudo o vincula ao Rio de Janeiro e o pedido dele era para voltar para o Rio de Janeiro, eu tinha que deferir. Doutor, veja bem, estou tendo o prazer de conhecê-lo hoje aqui, doutor Miguel Marques Silva, diretor dos Masters do Corinthians também, conselheiro vitalício do Corinthians. Mas eu acompanhando, como todo mundo aí, essa quebra de braço, se o rapaz saía daqui, se não saía e tal, eu fiquei pensando comigo, nossa, senhor, esse juiz é macho mesmo. É claro que ele decidiu isso baseado, está escrito lá. Está fora dos autos, está fora do mundo. Já ouvi isso mil vezes. Então, você está lá, o senhor decidiu, tem lei, o senhor cumpriu a lei. É, eu tenho que obedecer a lei. Mas eu fiquei pensando comigo o seguinte, esse cara sai aqui de Presidente Bernardes, onde ele está super guardadinho, e vai para o Rio de Janeiro, onde se esfoge mais fácil do que o... Sabe aquela casa dos três porquinhos, que o Lobo Mal chega, dá uma assoprada e voa, caco, batu, contelado, peda de tábua, e os porquinhos ficam lá, a casa, agora o Lobo vai me comer. Então, o Fernandinho Iberamarino, para o Rio, doutor, ele foge ontem cedo. Aí, o mundo ia cair na sua cabeça. O senhor baseou na lei. Tirou o homem daqui, levou para o Rio. Aí, o cara foge. Culpado é o doutor Miguel Marques Silva. O senhor não ficou com medo, não? Não, eu não fiquei com medo. O juiz não pode ter medo de decidir. Se o cidadão não puder confiar no juiz, vai confiar em quem? Muitas vezes, o juiz é a última esperança do jurisdicionado. A lei, como eu disse, a Constituição, a lei de execução penal, lei 7.210, de 21 de julho de 1984, dizem, como eu disse, com todas as letras, que a execução penal é jurisdicionalizada. Isso quer dizer, a decisão, qualquer decisão, qualquer incidente dentro do processo de execução, entre os quais de remoção, depende, como eu disse, da atuação do juiz de direito. No caso, teriam que ser os juízes carioca e paulista. E isso não ocorreu de nenhum e nem outro. Então, eu não tenho que ter medo do que vai acontecer depois. Eu tenho que decidir de acordo com a lei. Eu sou pago para isso. A lei é feita pelo cidadão, por meio da eleição, dos seus representantes no Congresso Nacional, os senadores da República e os deputados federais. Quem não está de acordo com a lei, o que tem que fazer? Pressionar esses nossos representantes de Brasília para mudá-la. Até aí, eu, juiz de direito, tenho que cumprir a lei. Meu doutor, eu vou falar como leigo agora. Minha opinião mesmo. É o seguinte, o Fernandinho Iberamar, se não olhar a cara do lateral direito, o Anderson Lima, do Grêmio, o dia que ele foi no meu programa lá, a gente botou a capa da veja com o Fernandinho Iberamar e ele até hoje, eu nunca mais volto nesse programa, porque ele está pagando um mico até hoje. Mas eles são iguaizinhos. Muito bem. Sabe o que eu entendo como leigo? O senhor é um profissional, o senhor é um jurista. Então, o senhor tem a lei, o senhor estuda e tal. Aliás, eu acho que vocês, juízes, trabalham demais, ganham muito pouco e trabalham demais. O senhor está me falando fora do ar, que o senhor trabalha quantas horas por dia? Doze? Não é que é? Olha, nós trabalhamos, agora mesmo eu estava decidindo o processo civil de São Miguel Paulista, no qual estou vinculado por ter passado lá na vara civil. Nós trabalhamos, normalmente o juiz trabalha aos finais de semana, feriados, à noite. Todo mundo acha que o juiz só trabalha naquele momento que ele está no fórum, durante a audiência. E não é verdade, porque a gente não coloca o processo dentro do computador e a decisão sai pronta do outro lado. Tem que analisar todas as alegações das partes. em confronto com a lei, para depois dizer quem tem ou não razão. E para isso, nós temos que trabalhar mesmo quase que 24 horas por dia. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o Fernando Ibiramar, ele mesmo, já reconfessou, claro, ele é um grande contrabandista e distribuidor de cocaína, o fabricante de cocaína aqui, porque hoje comprar cocaína lá no, pronta lá, para vir para cá, dá muito trabalho, então já estão fabricando aqui mesmo. aqui em Porto Feliz, na terra do Mauro Nobre, descobriram a fábrica de cocaína ali, muito bem, eu estava lá no Cidade Alerta, a gente mostrou isso exaustivamente. Então fica mais fácil fabricar aqui do que trazer de lá. Agora esse cara, ele transporta e abastece o mercado nacional de cocaína, mesmo dentro da cadeia, aqui em Bernardes ele não consegue, mas lá no Rio ele comandava tudo. Então ele está intoxicando a família gaúcha, está arrebentando com a família paranaense, está acabando com o povo de Manaus, está acabando com o povo de Belém, está acabando com o povo do Rio, então ele é um bandido brasileiro, ele é um bandido nacional, ele distribui cocaína para o país inteiro. Então esse negócio de que ele é bandido, eu estou falando isso como leigo e a opinião de boa parte do povo, ele não é um bandido carioca e nem um bandido paulista, nem um bandido de Maceió, ele é um bandido brasileiro, eu sou mais radical, ele tinha que ter, o passe do Fernandinho Iberamar devia ser doado ao presidente Bush, entendeu? Vamos dar o passe dele sem pagamento de direitos federativos, não precisa pagar nada, não pode levar de graça, ele vai ficar naquelas prisões inexpugnáveis dos Estados Unidos, entendeu? Mas como eu sei que não há jurisdição para isso, extradição, Brasil e Estados Unidos devia ter, como a Colômbia fez, na marra ou não, mas ele não é, doutor, um bandido carioca, ele é um bandido brasileiro, entendeu? Então um homem desse solto é um perigo para o país inteiro. sem ser juiz, o senhor não pensa como cidadão assim? Esquece as leis, como o bom senso? Olha, tirando a minha condição de magistrado, realmente, eu sou um cidadão, nós estamos vendo na mídia, às vezes até em processo que realmente acontecem, claro que somos, claro que também pensamos assim, mas dentro do processo tem que agir como juiz de direito e aplicar a lei ao caso concreto. A lei de execução penal prevê no seu artigo 886, palavra primeiro, que para esses casos a União poderá construir presídio especial e mesmo assim o cidadão preso para cumprir pena nesse presídio dependerá de decisão judicial. Mais uma vez, mesmo existindo e não existe, a União até hoje não construiu nenhum presídio especial para isso, ainda dependerá a remoção do preso para esse presídio da autorização judicial. O problema maior que houve aí foi que mais uma vez o executivo ignorou o poder judiciário e vocês sabem que no Estado Federal impera a tripação de poderes que vem desde Montesquieu do século XVII e de acordo com essa teoria, um, poder não pode invadir esfera de competência do outro. Doutor, rapidinho, aqui é o que eu tenho o Patrick Santos na linha. Todo juiz direito atualmente em São Paulo está andando com segurança armada? Alfredo de Bebedouro pergunta. Olha, o Estado não tem condição de dar segurança para todo mundo. Alguns estão dentre estes, este magistrado que vos fala, uma vez que eu fui muito ameaçado também. Milton Neves, o Cláudio Carçug tem razão. Cemitério de segurança mínima para o Fernandinho Iberamar e para todos os bandidos. Walter Cides Medeiros de São Paulo. O Cláudio Carçug é radical. Ele acha que o melhor presídio de segurança máxima é cemitério. O Patrick Santos não está mais na linha, né? O Figueiro, entra para mim aí, o Figueiro. Figueiro, entra em exército.com.br e tira o hino da independência para nós, por favor. www.exército.com.br o pessoal está trinzando aqui falando isso. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Se pensa assim, há várias possibilidades na lei para evitar isso. Tanto que foi evitado, como não tem assinatura essa pergunta aqui, eu não vou ler. Eu sou a favor que se venda drogas em farmácia. Só assim terminaria com o tráfico. Pergunte ao doutor o que ele acha. Márcio Roberto. Já estão vendendo aí em algum país do mundo, lá na Holanda, maconha na farmácia. O que o senhor acha disso, doutor? Olha, na Holanda isso é normal. Uma vez eu fui a Amsterdã e me ofereceram lá na rua. Eu estava com algum juiz e um delegado federal. Falei, poxa, se fosse no Brasil, né? Temos a voz de prisão para esse cidadão lá. Tem inclusive uma praça lá que o pessoal fica à vontade. Lá é à vontade. Doutor, por que será que no tempo do regime militar, traficante não tinha tanto espaço, hein? Para trabalhar. Felipe de Brasília. Milton, você trabalhou nessa época na polícia, como eu, e você sabe como que era o Pernambuco. Eu não imagino a ditadura, né? Realmente, nesse tempo, funcionava. Por exemplo, eu me lembro que aqui em São Paulo não existia bandido famoso, e lá onde apareciam, eles davam jeito, né? Porque também é um regime de força, não obedece à lei, as garantias dos cidadãos não existem, porque a lei não faz distinção entre um e o outro cidadão. A lei, na verdade, ela é feita para proteger o cidadão de bem. Acontece que quem acaba usufruindo dela, no mais das vezes, é o cidadão que pratica o mal. Olha aqui, ó. O Ben Amor é comprovadamente um bandido preso e milionário, cuja lei está sendo cumprida literalmente ao pé da letra pelo referido juiz e do seu lado. Em contrapartida, o garçom de Itu não tinha nada provado contra ele, e ele não era laçado. Era pobre e demorou quase 30 dias para ser feita justiça na sua prisão ilegal. Portanto, pergunte ao juiz por que um pseudo-bandido pobre não teve a lei acionada a seu favor pelo referido juiz? Como foi com o Beramar? Assinado Bruno Teles e Menezes e presidente Venceslau, onde está o Fernandinho? Hamilton, a característica principal da função judicial, como eu disse, é a inércia. O poder judiciário só pode se manifestar se provocado. Como eu disse, houve provocação no caso do Beramar pelos seus advogados, e eu não podia fazer outra coisa que não analisar o pedido de acordo com a documentação apresentada e a lei. Agora, no caso desse garçom, que me parece foi preso indevidamente, ele, através de um advogado, poderá pleitear junto ao Estado a devida indenização. Agora, o que faltou foi provocação, na época, ao que me parece, eu não sei, eu não sou o juiz lá da cidade onde ocorreu o fato, não deve ter havido provocação da defesa junto ao poder judiciário. Doutor, pergunte ao juiz entrevistado como pode os líderes do MST serem transferidos para a penitenciária de presidente Venceslau, onde está o Fernandinho em Beramar, Margarida Pereira, Corintiana da Lapa, questionando que o Zé Rainha está muito preso. Não precisa aprender tão bem assim o Zé Rainha. O que o senhor acha disso, doutor? Porque aqui é pergunta igual torcedor de futebol, vocês juízes, as perguntas têm que ser mais sérias e tal, mas aqui é na Bada do Futebol, entendeu? É, mas o presídio de Venceslau, ele também recebe presos comuns, não é só preso de... Não, a cadeia é boa, aquela só tem que ser bandido muito bom. O Zé Rainha é um penta, mas ele não merece ficar numa cadeia daquela não. Milton, o preso que você está falando de facção criminosa encontra-se no RDD. É outra coisa, o RDD. O que é RDD? É um regime diferenciado daquele comprimento de pena normal. Então, é lá onde se encontra o Fernando Beramar, aquele tal de Marcora, que parece que teria mandado o colega presidente Prudente, e ali realmente eles não têm contato nenhum com ninguém. Não é onde se encontra recolhido esse cidadão José Rainha. A Olga Schullack diz que os direitos humanos e tal, só dos bandidos os direitos são respeitados, e não do povo. Pergunte ao doutor se é verdade que a polícia dos Estados Unidos queria o Fernandinho Beramar. Um abraço da Inês Corintiana do Morumbi. Olha, oficialmente eu não fiquei sabendo disso, agora, fora, eu vi qualquer coisa a respeito. Agora, como você mesmo disse, tem um certo conhecimento de direito, a nossa Constituição Federal não permite a extradição de brasileiro. Mas devia ter, doutor, porque aqueles caras que sequestraram a Bíblia e o Diniz, os dois canadenses, foram, não estão na boa, coçando o saco lá no Canadá e quase mataram o homem aqui. Quer dizer, a gente manda bandido privilegiado daqui pra lá, quer dizer, que quase matou a Bíblia e o Diniz, e esse aqui, que é um mal pra todo mundo, inclusive para os Estados Unidos, porque eles deviam ir pra lá também, porque foge-se muito fácil no Brasil. Vocês, juízes, não ficam frustrados com a facilidade com os condenados e vocês fogem das cadeias e até dos presídios? Olha, primeiramente eu queria falar acerca do que você disse nisso. Eu também sou favorável, agora precisamos dar a lei. Nós, cidadãos, precisamos pressionar os nossos representantes no Congresso a fim de que seja permitido, então, a extradição desses criminosos profissionais. agora, quanto à fuga, realmente, nós ficamos frustrados porque, olha, se foge muito nesse país dos presídios e isso é atribuição do Poder Executivo, entendeu? Nós mandamos apurar, exigimos sindicância, inquérito policial, mas isso é feito no âmbito do Executivo. Pois é, Milton Neves, com apenas um mês em Bernardes, ele e Fernandinho conseguiu a morte de um juiz e a falta de segurança na região. Você ainda quer ficar com ele? Barga do Jardim Brasil. Parabéns ao Dr. Miguel, pois o imposto pago pelos paulistas não é para sustentar preso carioca. Zé Luiz Santista de Itaquera. O que eu acho é o seguinte, doutor, para completar, daqui a pouco vou falar com o João Leiva de Campos Filho, maravilhoso Leivinha, que segundo o Wanderlei Nogueira foi o jogador mais bonito que ele viu nos anos 60 e 70, o mais bonito totalmente para o Wanderlei é o cacá do São Paulo e o Diego dos Santos. Mas então é o seguinte, São Paulo é melhor em tudo, na economia, na política, na publicidade onde eu milito, 88, 90% das decisões publicitárias partem de São Paulo, porque as grandes agências estão aqui. O Fernando Henrique Cardoso é um carioca paulista, o Lula é um pernambucano paulista, que os grandes políticos estão aqui. São Paulo é melhor em tudo, na economia, no PIB, em tudo. E eu fico à vontade para dizer que tudo de São Paulo é melhor porque eu sou mineiro. Agora, São Paulo é o estado mais rico, São Paulo tem mais condições, as cadeias brasileiras horríveis, mas as de São Paulo são melhores do que outros estados. E o Norte e Nordeste abandonado, abandonado historicamente, mandaram o Fernandinho Iberamar lá para Maceió, quer dizer, na hora de distribuir a verba federal para melhorar a vida do povo do país todo, quem é mais discriminado é o Norte e Nordeste. E na hora de mandar um pipinaço desse que é o Fernandinho mandar lá para Maceió, ainda bem que ele não fugiu lá, porque seria uma tragédia. Então, como São Paulo é melhor em tudo e São Paulo, no futebol, que é o nosso negócio aqui, é tudo para São Paulo, no apito, no dinheiro, no patrocínio, no espaço, na mídia, tudo é a favor de São Paulo. Então, seria justo que São Paulo fique com esse pipinaço e não jogar para um Estado discriminado economicamente pelo governo historicamente. Então, eu analiso na base, não é bem no bom senso, na base do desconfiômetro, do cheiro da coisa, jamais é nos autos que só o senhor que tem autoridade e tem vocês juízes que vocês têm autoridade e tem os autos nas mãos. Mas eu acho que é injusto, na hora do filé mignon, é tudo para São Paulo, em qualquer segmento. Na hora do pepino, não é justo você levar o pepino para um Estado, por exemplo, como Alagoas, um Estado paupérrimo, abandonado, entendeu? Piauí da vida, queriam levar para o Piauí depois, primeiro Maceió, depois Teresina. O homem podia ter fugido de lá. Então, meu raciocínio era a base de homem do povo, de microfone, eu sou jornalista, eu sou escrivão de polícia, eu sou empresário, mas eu analiso como povo, eu sou povo. Eu acho que como tudo do filé mignon é para São Paulo, o pepino maior tem que ir para São Paulo também. Eu acho que o homem tinha que ficar em Bernardes mais 115 anos. Olha, você tem razão, em todos os segmentos da sociedade, eu me lembro das reuniões quando era delegado de polícia, como promotor, como juiz, onde nós estamos numa reunião, o pessoal fala isso, vocês lá de São Paulo que tem dinheiro, tudo querem mandar para São Paulo, mas no caso do Rio de Janeiro, eu queria só lembrar para você que Bangu 1 foi reformada e tem condições, trabalhando sério, de não deixar ninguém fugir, é de segurança máxima, como também esse presídio onde se encontra esse cidadão lá em Bernardes. doutor Miguel Marques e Silva, quanto é que vai ser Brasil e Colômbia hoje? 3 a 1 para nós, claro. Tem alguém do Corinthians, do seu Corinthians lá, doutor? Deve ter na comissão, não sei. Não tem nenhum Corinthians. tem do Santos, porque você fica fazendo pressão lá em cima do técnico. Convoquei o Elano domingo, você viu o Levinha? Convoquei o Elano, Levinha. É, tem que ser seu amigo. Convoquei o Filipão, o Gilberto. O homem é forte, o homem é forte. Eu convoco mesmo. E o Parreira, se não botar o Alex na próxima, eu te derrubo, o Alex é o melhor beck da... Aliás, eu queria ter um segurança, doutor, o senhor quer juízo, eu queria ter dois seguranças, o Alex e o André Luiz, eu queria ver alguém encher meu saco. É, só falta você mandar... Agora, tem o seguinte, se você puder convocar o doutor Pedro Bassan, que aliás é conselheiro também do Corinthians, ele convoca. Não, o bom do Pedro Bassan é o filho dele, viu? O filho dele da Rede Globo. É ótima pessoa também. Aliás, o Pedro Bassan vai ser pai de gêmeos agora, hein? O Pedro Bassan sendo ele vai ser vovô duas vezes. Levinha, quanto é que vai ser Brasil, Colômbia e Levinha? Que prazer ver o Levinha. Tudo bom, Levinha? Grande João Leiva Campos Filho. Há muito tempo. É João Leiva de Campos Filho ou sem D? Não, João Leiva Campos Filho. Porque o Oscar Roberto Godói está movendo um processo contra o Paulo Roberto Martins que o chama de Oscar Roberto de Godói. Não tem o D. O D também não tem, né? Não, o meu é João Leiva Campos Filho. Quantos anos você tem, Levinha? Eu? Agora, dia 11, vou fazer 5.4. É, sim, eu estou com 5.2. E quanto vai ser Brasil e Colômbia hoje? Eu acho que não vai sair muitos gols, não. Primeiro jogo, ter uma boa defesa time colombiano. Eu acredito 2x1 para o Brasil, está muito bem. Sérgio Paulo, Barga do Jardim Brasil, gente maravilhosa, sempre mandando o Teletrim. Doutor Miguel Marques e Silva, juiz macho, hein, bancou a coisa aí, a semana toda, juiz corregedor dos presídios do Estado, um dos piores empregos do Brasil. Juiz corregedor dos presídios, tem que ter saco roxo. Doutor Miguel Marques e Silva, muito obrigado. E olha, vou contar uma coisa para o senhor, o meu amigo José Nelson Esquincaral, meu amigo Nersão, no dia 29 de março, quando ele fez aniversário de 60 anos, na chácara dele, ali no entroncamento da fábrica com a Rodovia do Açúcar, né, que liga Pedro, a prima Esquincaral, que liga Itua, Porto Feliz, ele me falava do lado da minha esposa em meio a 700, 800 pessoas que foram ao aniversário dele e falava, Mirtão, larga a mão de Cidade Alerta, Mirtão, é programa de bandido, Mirtão, não entra nessa, Mirtão, bandido não presta. Porque eu ia assumir o programa como assumido uma semana depois. Convocado pela alta direção da querida Rede Record de televisão e resolvemos o problema, o problema está totalmente resolvido, recolocado o programa no mercado, com audiência na liderança, Oscar Roberto Godói melhor do que eu, aumentou mais ainda a liderança e eu saí do lugar onde ele estava para abraçar as pessoas lá e ele chamou minha esposa e falou Dona Lenice, fala para Mirtão, larga a mão, não pode mexer com bandido, bandido é perigoso. Ele falava com aquele sotaque dele, um dos maiores amigos que eu tive na minha vida, José Nelson Esquincaral, que foi a Muzambinho no dia do sepultamento da minha mãe, no dia 8 de outubro de 1995. Jamais vou me esquecer, independente de jornalismo, de publicidade, de rádio, de televisão, de cerveja, até porque essa marca começou a nascer aqui na Rádio Jovem Pan e na minha boca, entendeu? Então, olha, eu nunca vou esquecer esse homem, mas ele me deu esse conselho. E aí o tempo passa, o que acontece? Ele é vítima de bandido. Doutor, o senhor não tem medo de bandido, doutor Miguel? Olha, Milton, alguém tem que exercer essa função. Eu estou há 29 anos trabalhando nesse meio, no meio de criminosos, porque, como eu disse, eu fui investigador, delegado, promotor e atualmente sou juiz de direitos da Correio dos Presídios. Se eu tivesse medo, eu já teria saído de início. Eu tentei ser jogador como levinha, não deu certo, então, né, estudei como todo mundo deve fazê-lo e exerci essas funções. Não tenho medo, eu estou do lado da sociedade. E do lado da lei. Doutor Miguel Marques e Silva, juiz corregidor dos Presídios de São Paulo, diretor dos Masters do Corinthians, conselheiro vitalício do Corinthians, por isso que durante toda a sua entrevista, o hino do Esporte Clube Corinthians Paulista, melhor jamais, maravilhoso, o time que tem o nome mais bonito do futebol do mundo é o Corinthians. Grande abraço para o senhor, muito bom dia e vai com Deus ao lado de Pedro Bassan Sr. Eu queria agradecer, Milton, o seu convite e dizer que estou sempre à disposição. Eu queria dizer também que eu ainda sou diretor do futebol do time do Juiz de Direito, somos tricampeão do Brasil na nossa categoria de Masters e também do Vila Rica, para quem eu gostaria de mandar um abraço lá para o pessoal popular Tatu, que é o presidente do clube e também... O doutor, o senhor não tem tempo assim mesmo, o senhor tem 500 empregos, parece até o Mirto Neves. É, não, mas eu trabalho muito, mas eu gosto no futebol também. E tanto que eu estou muito contente de ter ao meu lado aqui um ídolo do futebol, que é o Leivinha, que como o pessoal do Máster, que agora está se exibindo em Ferraz de Vasconcelo, praticava o verdadeiro futebol arte. Muito bem. E o pessoal do Clube Regatas Tietê, o Alcides, o doutor João, um grande abraço para todos vocês do Tietê, e esse clube amado também pelo meu amigo Adilson Amadeu. Falamos com o doutor Miguel Marques e Silva, juiz corregedor dos presídios do Estado de São Paulo, 11h48 em São Paulo. Obrigado. Obrigado.